E adicionado a isso, né, que a gente até pode adicionar essa temática de hoje também, o Guido, né, que eu convido. Também, o Guido. Eu ia perguntar, o Guido foi... Bom, o Guido morava em Copacabana, né, junto com os pais, com os irmãos. Na esquina ali. Mas você chegou a estar no seminário junto com o Guido ou não? Vocês conheciam de Copacabana ali? A gente se conhecia de Copacabana, né, ali, quantos jovens. E o Guido... Mas deixa eu explicar, porque tem gente que assiste do mundo inteiro. A gente tá falando do Guido Schaffer, que tá aí em processo de canonização. É de beatificação, pra depois de canonização. Ele morreu muito jovem, aqui na praia, no Rio de Janeiro, acabou a prancha de surf, ele pegava onda. Só que ele já fazia medicina e entra pro seminário. Ele já era médico. Já era médico, isso aí. Isso. E só não entrou no seminário logo, logo, porque a pedido dos bispos naquela época, ele falou assim, olha, continua exercendo sua função, porque você faz muito bem ajudando os pobres e tudo mais. E depois você entra, então vai estudando a filosofia. Então, ele já vivia como seminarista na casa dele, já vivia no celibato. Não teve nenhum compromisso, né, vamos dizer assim, com talvez o bispo dizendo, eu preciso, não, mas eu já quero viver assim. Então, era um jovem de fato santo, né, morreu aos 34 anos. Mas antes disso, uma coisa interessante, o que carimbou mesmo, né, chancelou assim minha vocação, foi quando, ainda não conhecendo ele, jovenzinho, lá atrás, ele disse assim, olhou bem nos meus olhos, não conhecendo o Guido com intimidade, ele olhou assim pra mim e falou assim, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Jesus te chamou para ser padre e não advogado. Ixi. E aí aquilo me espantou, falei, quem sabe disso, né? Se eu simplesmente falei com a Virgem Maria e com o Nosso Senhor sobre minha vocação, até minha família não tinha falado sobre isso, né? E aí foi quando eu comecei a querer andar com aquele, como eu falei, né? Você contou essa passagem dele contigo, eu tenho uma passagem, assim, também com o Guido, que foi, assim, especial. É que a gente se conhecia, né? Ali de Copacabana, Nazaré, o Guido pai, a Ângela, enfim, o irmão, todo mundo. A gente estava na mesma paróquia. É, todo mundo. É, exatamente, todo mundo ali. No Bom Pastor, todo mundo. Exatamente. E aí, um dia, eu estava grávida do Rafael, que é o meu primeiro filho, e eu ia à missa todo dia, e depois fazia a adoração ao Santíssimo. Aí, um dia, eu estava subindo a escada e o Guido descendo. Ele, oi, Kenia, oi, Guido. Aí, nisso, eu passei, eu parei e falei assim, Guido, aí, ele voltou, ele, oi. Aí, eu falei assim, você, isso, ele estava ainda na, terminando a faculdade, eu falei assim, você já pensou em ser padre? Aí, ele deu um sorriso, aí ele fez assim, ele, eu estou começando a discernir isso. Aí, eu falei assim, eu senti no coração que era para falar isso para você. Obrigada. Ele, obrigado, ele falou assim, aí, tchau, deixa a bênção e foi, foi bem legal. Tá vendo, é bonito. E ele, depois, então, aí eu estava no seminário. Quando ele entrou no seminário, ele já entrou já na minha frente, porque mesmo que eu já estivesse no seminário, fazendo a filosofia, ele entrou já na teologia, porque ele já tinha feito a filosofia fora. Ah, sim. E aí, ele entrou na teologia, enfim, aí, todo o decorrer da história, que a gente já sabe, naquele dia que ele faleceu, me chamou muito a atenção, porque ele estava muito compenetrado, rezando, estava no Santíssimo Tempos ali, um dia antes também, na madrugada, rezando no seminário. Depois, ele foi para o quarto dele, né? A gente também chama da cela, né? Foi para o quarto dele. E no dia seguinte, eu vi ele ainda mais compenetrado, sabe? E foi quando eu percebi que tinha algo relacionado com ele, a obra que talvez nosso senhor queria mostrar com os pobres, porque ele dizia assim para mim, Tiago, você vai continuar essa obra que Deus deu, porque você gosta, se está nessa obra porque você gosta de mim, ou porque Jesus está te chamando? Ele perguntou assim para mim, no dia antes, no dia que ele morreu. Aí eu falei assim, não, Guido, você é meu irmão, você sabe disso, tá? Mas eu quero muito, né? Quero muito seguir essa obra aí com os pobres e tudo mais, o que Deus tem como missão. E ele balançou a cabeça porque ele ia ouvir. E aí foi. Fomos para o café da manhã, ele ficou compenetrado também, diferente do que eu costumo ver esse, via o Guido, né? E aquilo que eu falo, né? Parece que a gente não pode afirmar isso, mas parece que ele sabia de fato que a Páscoa dele estava chegando. Obrigada.